Cada dia uma pequena oração do livro Os 5 minutos com meu amigo Francisco 25 de junho Que nossos passos assinalem caminhos de esperança De forma especial aos que mais sofrem Aqueles que caminham sem ver Foi na cruz o lugar em que o Senhor, transpassado, se entregou a nós como fonte de água viva Oração Do peito aberto de Cristo, sangue e água manaram É a água do batismo que dá a salvação Essa é a água pura que o Criador nos deu Essa é a água nova que da cruz brotou